23 graus Pleno sol Em Recife seria 33 graus Brincando É uma hora Show de bola, meu velho Aqui é Triunfo Vou virar aqui pra vocês verem a qualidade das árvores Parece Brasil? Não, se estivesse nevando aí sim, era o bicho Valeu Triunfo, Pernambuco E aí, vai ficar aberto pra tu rodar? Não, meu filho Alexandre XRE300 Aqui é em Triunfo Vê só a paisagem Show, né? Museu do Cangas de Triunfo Museu do Cangas de Triunfo Amém Ainsi como, aí é a paisagem Opusão Qual o camisagem Semana Em whate que vem tarda? Eu childhood A Mildo Dentro Vão Escarem Fale que é o Museu da Cidade de Triunfo, aqui é a parte de arte sacra, aqui também funcionava o Museu do Cangasso, mas mudou de lugar, as peças foram retiradas daqui, e quinta-feira vai inaugurar em outro local. A pousada onde estamos hospedados. 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 Mas por enquanto eu não, não ponho a gola na mão, pois casamento não é papo pra mim Só 1.200 E agora a visão noturna 19 graus, e aí? 20 horas Hoje é dia 21, né? É 21 de julho de 2018, estamos em triunfo 20 horas Olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.